Salve, salve galera! Como é que tá vocês? Beleza? Pura? Aqui quem fala é Marcos, aqui pelo canal Baquetão Games. Vamos trazendo aqui esse mod muito bacana. Ele foi o primeiro vídeo que a gente fez no canal, mais ou menos dois anos atrás. De lá pra cá eu não achava mais essa carga. E aí, a gente conseguiu ela agora através de um mod que tá lá na cima da Steam, lá no old trailer. E essa é a carga de concreto, né? Que é a popular aí, petroneira, né? A brita sendo mexida ali. Top demais, né moçada? A gente vai fazer esse videozinho aí pra tá revivendo essa carga, essa viagem que a gente fez logo no começo do canal. Começou a gravar, né? Beleza? Tava aqui com a... com a Scania Streamline aqui, já com a... com a skin da empresa Baquetão Logística, né? Então é isso aí, ó. Vamos rodar com essa carga top aí. Aqui nós estamos com a Michelle aqui, né? Michelle. Comigo nosso violão, né? Principalmente para e faz uma musiquinha. Então vamos partir, né? Abrir o mapa aqui. Vamos lá, né moçada? Pessoal que... Pessoal que tá sempre acompanhando nossas lives aí, galera. Muito obrigado a todos. As lives aí tem sido muito bacana. Pessoal chegando junto, apoiando. Graças a Deus também o canal crescendo aí a cada dia mais um pouquinho. Chegando aí a marca de mil e... 600 inscritos. Vamos moer aos 2k, né? Esperar a freguias que a gente chegue lá, né? Então é isso aí, né? Muito obrigado a todos. E vamo que vamo. A voz tá um pouco ruim aí, né? Todos os dias só vendo o live aí. Cansou a voz, né moçada? Hum! Hum! Mandar um salve aí pra galera do grupo do WhatsApp aí. Baquetão, deles e amigos. Mandar um salve aí pra galera da empresa também, né? Salve, salve aí pra galera da empresa. O Ditão, nosso... Nosso presidente, né? Criou aí a... A empresa Baquetão Logística pra nós. Temos o parceiro Jorge, o Vinícius. Galera toda chegando aí. Temos também a presença feminina da... Da Noami, né? A Lax Gen. Aquela que vai pra brilhantar aí a empresa, né? Hum! Carga show demais, hein, galera? Acho que é a única carga que... Que é animada assim, né? Tem o movimento, né? Pois é, mansão, eu sempre comentava que... Nunca mais havia achado essa carga e tal. E realmente... Não achava... Esses dias comentando aí com a galera aí, né? Acabando que o pessoal... Falou que tinha uns amigos jogando com ela, né? E até... E até... Nós chamamos aí o canal que era... Que era o mod que tava na oficina da Steam, né? E a gente baixou ela. E tamo com ela agora, né? Pode jogar com ela online também, né? Apesar de que não é muito permitido, né? Mas... Você faz uma viaginha rápida lá com ela no online, né? A maneira de você jogar com ela no online é você... Você pega ela, né? No offline... Agora eu tô aqui... Salva o jogo... Sai... Vai pro MP... E abre o save que você salvou offline. Aí você vai tá com ela lá. Aí você pode jogar com ela. Pode pegar a carga também, né? Pra você não rodar sem tá ganhando nada, você pode pegar uma carga. Pode pegar a carga aqui, né, cara? Porque é ela que é o centro das atenções aqui hoje. Ela no virtual se chama Concrete Mix. Eu sei, ela é brita, né? Acho que é brita, né? Tá mexendo aí no cimento, né? Não sei. Algo assim. Algo assim. Algo assim. Algo assim. Algo assim. O que é isso? Chegamos galera, ao nosso destino, caraca, que pepino, no final da viagem batemos na polícia, caraca, que B.O. Que B.O. Que B.O. Vamos ser presos aqui, né? Lascou tudo. Lascou tudo. O que é isso? O que é isso? O seu polícia, perdão aí, desculpa. Ah, me distraí aqui, mas só foi um valor, só um pouquinho só. Não deu nada não, libera nós aí. A gente vai encostar no posto aqui, aí o seguro paga. Beleza? Caraca, hein, Michel? Que B.O., hein? Mas é isso aí, pessoal. A ideia não era bater na polícia, né? A ideia era a gente fazer a nossa carga aqui, né? A gente, felizmente, ele se B.O. aí. Mas é isso. Mostramos o nosso vídeo aí, beleza? Então é isso aí. Obrigado, moçada. O Paquetão agradece a todos aí. Obrigadão mesmo, tamo junto. Valeu. Fui.